Como é que anda a sua vida sexual com o seu parceiro? Vontade de mais ou vontade de menos? Qualquer coisa, liga aqui, não precisa se identificar. Doutor G. Wilson Santana, que é psiquiatra, saiu de São Paulo e está aqui nos orientando. E a gente falou de um site, né? Eu vou espelhar aí na telinha, chama Dependentes de Amor e Sexo Anônimo. Gente, é muito legal, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Você entra no site, o endereço está aí na sua telinha. Só que o endereço, a gente pode pôr o site, por favor, Gabi? É s-l-a-a.org.br, está aí na telinha para você entrar, tira a sua dúvida, tá? É muito legal também, porque às vezes a pessoa quer conversar com alguém distante, né, Luquinha? Para se abrir, né? Mas é só que abrir o coração, não sabe nem para onde começar, tem um passo para você também. Outra pergunta pelo WhatsApp de uma pessoa que não quer falar o nome. Boa tarde, aqui é JL. Eu gostaria de saber qual profissional eu devo procurar para tratar a minha compulsão, porque eu acordo, abro os olhos, já pensando em sexo, faço o dia inteiro pensando, vou dormir pensando. E isso todos os dias, 365 dias por ano. Se nós tivéssemos 25 horas no dia, eu pensaria 25 horas. Se nós tivéssemos 400, 500 dias no ano, eu também pensaria. Eu adoro. Eu gosto tanto, mas tanto de sexo, se eu pudesse me prostituir. Tanto que eu gosto. Puxa vida, todo dia. Sim. E aí, doutor? Então, olha, nessas situações, de fato, ele precisa procurar ajuda, está tomando uma dimensão, uma proporção muito grande na vida dele. E os profissionais mais indicados são psiquiatra ou psicólogo e também esses programas anônimos de 12 passos, como o que a gente conversou, o DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. São esses três lugares que estão mais apropriados para oferecer uma ajuda. Olha que legal. Então, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. A gente vai colocar outra vez o endereço, está aqui, está aqui na sua telinha. Entra, entra pelo Google, tá? E aí você conversa com o pessoal, tem muito profissional capacitado para te orientar. Bom, a gente vai dar uma pausa nesse bate-papo, né, Luquinha? Para falar de um lugar que é do coração. Um dia no Vale Sul Shopping é aquele dia cheio de momentos únicos, almoço em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções. Tem aquela vontade de uma sobremesa diferente, diversos cafés e comidinhas, momento compras com as amigas, centenas de marcas de moda, momento diversão com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno, momento romance com seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante, enfim. São momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Vale Sul Shopping com você em todos os momentos, porque você é daqui, ó. Muito mais do que especial, né, Luquinha? Que gostoso, né, Solange? Que lugar de amor, né? Bom, vamos ouvir mais um áudio também de uma pessoa que mandou uma pergunta, vamos lá. Olá, gente, boa tarde. Então, eu gosto muito de fazer sexo, toda hora eu estou querendo. Eu queria saber se isso tem algum tratamento que eu possa estar fazendo, porque isso está me prejudicando muito. O que a gente vê é muita compulsão de vontade de fazer, né? O menos está menor aqui de perguntas mesmo, né? Sim. Desculpa, Solange, não me lembro da pergunta. Ela quer saber porque ela quer toda hora. Ah, sim. Na verdade, ela está fazendo uma perguntinha sobre tratamento. O tratamento é algo demorado, é algo que vai ser muitos anos? Como que vai ser esse tratamento? A gente fala, tem tratamento, a gente sabe disso, né? Sim. E como que vai ser? Então, geralmente o tratamento é uma associação de medicação. Existem alguns medicamentos que ajudam a controlar um pouco o impulso sexual excessivo, não a sexualidade como um todo, e psicoterapia. E em paralelo, nós sempre recomendamos esses grupos de autoajuda, como o DASA. Então, nós temos esse tripé, esses três elementos que, quando associados, fazem com que o tratamento seja bastante efetivo. E não é um tratamento de longo prazo, não. A resposta, em geral, é poucas semanas, alguns meses. A pessoa já sente uma melhora bastante significativa. Ok. Vamos conversar com a minha xará, que está lá em Taubaté. Alô, Solange, boa tarde, minha linda. Obrigada por abrir seu coração. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Sol. Boa tarde, linda. Doutora, o meu caso é o contrário. Eu não tenho vontade nenhuma. Se eu puder, eu fico anos a fio sem sexo e para mim não faz falta. Às vezes, eu acho, minhas colegas chegam e falam assim, nossa, estou subindo pelas paredes. Eu falo para mim, quem sobe pelas paredes é largatista. Você não sente vontade, mas isso te incomoda? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Aí, às vezes, minha filha, agora eu já me ligo mais também, já passei da idade. Mas eu vejo que a minha filha está com o mesmo problema. Entendi. Isso é genético ou é de cabeça mesmo? É, ou é a filha que está pegando o exemplo da mãe, né? Sim. Porque muitas vezes o nosso comportamento sexual é modelado a partir do que a gente vê em casa, das experiências de como a família lida com o sexo. Então, de todo modo, a gente acaba absorvendo esses referenciais. Mas o que me parece, assim, primeira coisa, seria interessante fazer uma avaliação, ver a questão hormonal, como anda, apesar de sugerir ser um problema primário, ou seja, desde o início da vida sexual, mas é importante a gente saber as condições físicas. Além disso, entender a sua história de vida, saber quem você é, como é que a sexualidade era lidada, por exemplo, na sua família, seus pais, porque a gente acaba absorvendo essas questões e a gente leva conosco para o resto da vida. Então, muitas vezes, quem tem um desejo sexual hipoativo, na verdade, tem algum conflito, algum trauma, alguma situação que faz com que essa expressão tão espontânea da nossa natureza fique bloqueada. Pois é. Estão perguntando aqui sobre o relacionamento do carinho daquela querida também. A gente já já responde. O ostracismo, sabe aquela coisa? O mesmo coisa todo dia, né? Se isso também pode tirar a vontade, Luquinha. Agora a gente vai falar de relacionamento, mas de chimpanzé. Aliás, essa chimpanzé veio há quatro meses da Argentina para o Brasil e está vivendo um romance nessa nova casa. A Cecília ficou conhecida por ser o primeiro animal beneficiado por um habeas corpus que a livrou de maus tratos. Marcelino, o namorado dela, que é muito ciumento. Não tem que ninguém chegue perto. E deu certo. Os solangeristas deram bem. Eles estão em Sorocaba, os dois aí. Faz uma semana que eles estão namorando. E o Marcelino já está com esse ciúme todo? Nossa, eles moram bem, né, gente? Vocês viram o lugar de cima? Bonito, né, gente? Estão morando bem, né? Bom, no próximo bloco a gente conversa mais com vocês sobre criação de sorvete que não derrete de jeito nenhum. Já já a gente conta para vocês. Mas que delícia receber beijos e a gente coloca no ar. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Estou aqui na hora de almoço, curtindo, falando nisso. E sou fã do programa de vocês, viu? Sempre que eu posso, eu estou ligadinho aqui. Um grande abraço. Um beijo para o Luquinha. Um beijo para a Sol. Um beijo para a Sol. Tchau, Tchau.